2018 terminou e foi um ano produtivo para Guariba, embora o país tenha enfrentado uma de suas maiores crises econômicas e moral. A administração de Guariba se preparou economicamente, administrando com seriedade, cautela e muito respeito ao dinheiro público e conseguiu grandes avanços. Confira os principais destaques. Inauguramos duas creches e iniciamos a ampliação de mais uma. As creches inauguradas foram a professora Lucimar Santos Cunha de Oliveira, no bairro Residencial Laurentiis, e a padre Adelino de Carli, no bairro Vila Mariana. Também iniciamos a ampliação da creche Maria Dolores Gomes Pérez Garavello, no bairro Clementino Polite. A Univesp iniciou 2018 com 97 alunos matriculados nos cursos de Pedagogia e Engenharia de Produção. É a primeira faculdade de Guariba, por meio do ensino à distância e qualidade inquestionável. Na educação, além de proporcionarmos uma merenda de qualidade, uniformes e todo o material escolar aos alunos, investimos na compra de conjuntos de refeitórios, aquisições de livros e brinquedos pedagógicos. Iniciamos, em toda a rede de educação infantil, o projeto Feliz Aniversário, com o objetivo de promover lazer e os laços sociais, enriquecendo a autoestima e celebrando a vida. Tivemos a volta do Domingo na Praça, um tradicional evento que reúne a população guaribense na Praça Silvio Vaz de Arruda, com pipoca, algodão doce, brinquedos e muita música. Adquirimos novos instrumentos musicais, equipamentos, camisetas e implantação de projetos de música, que irão possibilitar a reposição de instrumentos e a ampliação das oficinas do Centro Cultural. Nossa cidade está um canteiro de obras. Realizamos aproximadamente 94 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico em ruas da cidade. Nunca na história de Guariba foram recapeadas tantas ruas. Limpeza permanente de bocas de lobo e bueiros em todos os bairros, visando evitar complicações nos períodos de chuva. Realizamos melhorias na iluminação pública, beneficiando os moradores com mais segurança. Obras de sarjetões. Instalação e reparos nas cercas de proteção das creches, escolas e no posto de saúde Sebastião Bandeira. Iniciamos a reforma completa do Ginásio de Esportes, vereador Eduardo Atique. Instalamos academias e playgrounds em praças da cidade. Construção da cozinha do Galpão do Agronegócio. Construção do Arquivo Municipal. Reforma Geral da Escola Luiz Garavel. Reforma da Escola Giro Belode. Pintura das Escolas Hamilton Perrone e Paulo Mangolini. Início da construção da sede do SAMU. Construção de jazigos no cemitério municipal. Reforma da Praça do Residencial Bela Vista. Reforma do Lavador Municipal. Ampliação do Posto de Saúde do Jardim Paulistano. Construção da Central de Vídeo Monitoramento. Instalação de novas câmeras de segurança em escolas e prédios públicos. Pavimentação asfáltica e guias em duas ruas que interligam os bairros Morada do Sol e Vila Varela. Renovação da Frota Municipal. Somente no ano de 2018, o município adquiriu um caminhão, três ambulâncias, dois cobalts, quatro vans, sendo uma delas adaptada para cadeirante, quatro sandeiros, uma spin, um ônibus, um caminhão para merenda escolar, dois caminhões de lixo, um trator de esteira, um ônibus, um trator agrícola e uma ambulância do SAMU. Além da renovação da frota, foram instalados rastreadores nos veículos, controlando o uso do bem público e gerando economia para o município. Entrega de novos uniformes aos servidores da Secretaria do Meio Ambiente, proporcionando segurança e identificação durante o trabalho. Inauguração da unidade do SEBRAE AQUI em Guariba, atendimento especializado aos empresários da cidade. Saúde é um assunto tratado com muito empenho em Guariba. Somos uma das poucas cidades que fornece uma vasta diversidade de medicamentos. Atualmente, contamos com mais de 120 itens na farmácia. Neste ano, zeramos a fila de espera para a realização de ultrassom para articulações. Realizamos diversas campanhas objetivando a prevenção de doenças. Modernizamos nossa saúde com equipamentos de informática. Inauguração da UBS Dr. Álvaro Landgraff, na Rua Rio Barbosa, na esquina da Escola Professor Barros, ao lado do PAT. Atendimento de qualidade, com todo o conforto à população. Oferecemos diversos cursos em parcerias com grandes organizações de qualificação profissional, preparando a nossa população para o mercado de trabalho. Destacamos o curso de Mecânico de Colhedora de Cana. Escola de Construção Civil, com o curso de Pedreiro, Moda e Beleza. Curso de Horticultura. E o GEPOI? Uma das nossas maiores conquistas de 2018. São 100 jovens que concluíram a formação cidadã e agora participam da qualificação profissional com os cursos de administração e segurança do trabalho. Apesar do ano economicamente difícil, a Prefeitura do Guaribe encerrou 2018, com o repasse rigorosamente em dia às três entidades beneficiárias, totalizando quase R$ 1.400.000,00, além de manter o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia com o pagamento em dia. Realizamos muitos eventos culturais para a população, garantindo diversão e lazer. E o trabalho segue firme para 2019. Em parceria com os vereadores e demais lideranças políticas da cidade, os contatos com os governos federal e estadual continuarão e mais recursos serão conquistados para a nossa cidade. E o ano novo já começou. E com muito trabalho, seriedade e responsabilidade com o seu dinheiro, iremos avançar ainda mais. E com muito trabalho, seriedade e responsabilidade com o seu dinheiro.